Muitas coisas podem ser ditas sobre o Paraná. Mas, definitivamente, você não poderia dizer que esse é um estado, assim, progressista. A gente vive no Paraná. A gente sabe do que está falando. Um exemplo bem simples, hein? Em 1955, Curitiba foi a única capital do Brasil em que Plínio Salgado venceu a eleição. Plínio Salgado era o principal líder do movimento integralista, uma espécie de versão brasileira do fascismo italiano e do nazismo alemão. Se dependesse do Paraná, o PT só teria chegado à presidência uma única vez com o Lula em 2002. E a eleição do Bolsonaro no ano passado teria terminado no primeiro turno. Bom, pessoal, vim aqui para Curitiba, República de Curitiba, né? Porque aí do Paraná é sempre bom estar aqui, aliás. Costumo dizer que isso aqui é praticamente uma reaçolândia, né? Porque eu nunca vi tanto engajamento em torno do MBL como aqui no Paraná e fico bastante feliz com isso. E, além de tudo, o Paraná é a terra da Lava Jato, a terra do Sérgio Moro. E a terra de Deltan Dallagnol. Bom, quem é Deltan? Deltan é procurador da República, que trabalha hoje coordenando a Lava Jato em Curitiba. Deltan Martinazo Dallagnol nasceu em 1980 em Pato Branco, cidade do interior do Paraná, com cerca de 80 mil habitantes. Ele é filho do procurador aposentado Agenor Dallagnol. De quem, a propósito, ganhou uma forcinha nada desprezível para entrar no Ministério Público no momento em que ele quis. É que Deltan se formou em Direito pela Universidade Federal do Paraná em 2002. Acontece que, para prestar concurso para o Ministério Público, segundo a Lei Complementar 75-93, ele teria que ter pelo menos dois anos de formado. O Deltan não quis esperar e decidiu fazer a prova no mesmo ano. Aí o pai dele, o Agenor, foi o advogado na causa quando a União recorreu. Deltan venceu, porque o Tribunal Regional Federal da Quarta Região invocou a teoria do fato consumado. Ou seja, já que ele já estava lá, então que ficasse. O professor da Universidade Federal do Paraná, Ricardo Costa Oliveira, pesquisa as relações de parentesco na política e no judiciário paranaenses. O Ricardo Costa bem sabe, por aqui os poderosos são todos aparentados. O professor Ricardo deu uma entrevista à Agência Pública em maio de 2018. Ele disse... Em primeiro lugar, quando a gente pensa na magistratura brasileira e do Paraná, sempre se deve entendê-la como unidades de parentesco. São famílias, ao mesmo tempo jurídicas e políticas. Uma unidade que sempre opera em rede. Não existe aquela figura, como alguns imaginam, de pessoas que são novas, ou emergentes, ou renovadoras. Os resultados mostram que são todos herdeiros de uma velha elite estatal. Durante a ditadura militar, a família Dallagnol obteve 400 mil hectares no noroeste do Mato Grosso. Anos mais tarde, a região se tornou o município de Nova Bandeirantes. As informações são de uma série de reportagens do site De Olho nos Ruralistas. Eles chegaram à região antes da década de 70, só que as terras só foram regularizadas em 1978. A área da família Dallagnol é o equivalente ao país de Cabo Verde, na África, ou 400 mil campos de futebol. Um dos proprietários é justamente o pai do Deltan, o Agenor Dallagnol. Ao todo, 14 integrantes da família têm terras ali naquela região. Superadas as dificuldades, Nova Bandeirantes se orgulha de chegar aos 35 anos. A cidade, que na década de 90 foi considerada a capital do café, ainda hoje mantém parte da lavoura, investe na pecuária de corte, na agricultura familiar e na extração sustentável de madeira. É, esse sustentável aí é discutível. Tanto é discutível que três tios do Deltan já foram flagrados, desmatando ilegalmente áreas da região, que fica no chamado Portal da Amazônia e faz parte da Amazônia Legal. Um desses tios é o Leonard Dallagnol, conhecido como Tenente. O Tenente foi acusado de invadir e lotear irregularmente terras em parceria com dois personagens de apelidos curiosos, o Pedro Doido e o Nego Polaco. Outro tio do procurador, Xavier Dallagnol, foi flagrado em escutas telefônicas durante uma operação da Polícia Federal. Esse outro tio é advogado. Ele defende acusados de fraudes e grilagens no Mato Grosso. Ele foi acusado de negociar sentenças. Sobre o Deltan Dallagnol em si, não existe nenhuma irregularidade, mas com a família dele, né? A gente, até como nosso trabalho do observatório, a gente sempre trabalha com essa questão, porque, assim, na verdade, as pessoas se beneficiaram disso, se beneficiam e vão continuar se beneficiando ao longo do tempo, né? Porque, bem ou mal, ele, por exemplo, é herdeiro disso. Bem ou mal, as coisas que ele conseguiu ter e conseguiu fazer ao longo da vida são frutos dessa condição adquirida dessa forma, da forma que a gente descreve na reportagem, né? É importante falar que a gente tentou falar com o Deltan Dallagnol, com o Xavier, eles também não nos atenderam para falar sobre esse assunto. Deltan Dallagnol é membro da Igreja Batista do bairro Bacacheri, em Curitiba. Deltan também é doutor em Direito pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. E também é adepto de esportes radicais. Eu gosto, Jô. Eu gosto de esportes radicais. Eu surfei por muito tempo na minha vida, desde os 16 anos de idade, eu pego onda. E andei de skate também, por muito tempo. De skate? De skate. Você fazia aquele negócio de descer a escada pelo corrimão e tudo? Não exatamente. Eu andava de um modo um pouquinho mais acelerado, mais rápido, descia ladeiras. E agora talvez você se surpreenda. Diz que o surf quase fez o Deltan largar a Lava Jato. Jô, a última vez que eu surfei foi exatamente quando ia ser deflagrada a primeira fase da Lava Jato. Eu não estava trabalhando no caso, quem estava trabalhando no caso era um outro colega que não tinha tanta experiência em grandes investigações. E as pessoas começaram a me chamar e dizer, Deltan, eu começo a trabalhar nesse caso também. E eu respondi, olha, eu não posso entrar nesse caso sozinho porque eu tenho uma viagem marcada. Já paguei caro para pegar um barco e ir surfar em Mentawai, na Indonésia. Então, eu não tenho condição de assumir esse caso. A não ser que alguém assuma comigo. Ou uma força-tarefa exista. E essa foi uma das razões da criação da força-tarefa. Foi um grupo de pessoas que foi criado para trabalhar em conjunto no caso. A atuação em grandes casos a que ele se refere tem a ver com o escândalo do Banestado, um banco público do Paraná. Por meio desse banco público, que não existe mais, foram enviados ilegalmente dezenas de bilhões de reais para fora do país. Deltan participou das investigações no início dos anos 2000. Foi nessa época também que ele se aproximou do ex-juiz Sérgio Moro. Para o cientista social Luiz Werneck Vianna, Deltan é o arquétipo da nova geração dos profissionais de direito no Brasil. Ele falou sobre isso em uma entrevista para o jornal O Estado de São Paulo. Em muitos profissionais, Werneck Vianna identificou traços comuns, como o fato de completarem os estudos em universidades americanas, vínculos com a religião e idades em torno de 40 anos. Há um grupo de pessoas formadas no campo do direito que escolheu a carreira pública e tenta assumir um protagonismo em mudanças no país. Há um movimento em que está presente a mística da salvação, da missão de salvação. Há alguma coisa de Revolução dos Santos, como a que ocorreu com o advento do protestantismo nesses juízes e promotores, disse o pesquisador. Um exemplo disso aconteceu em abril de 2018, quando Deltan anunciou no Twitter que faria um jejum pela prisão do ex-presidente Lula. Em 2016, Deltan Dallagnol recebeu o título de doutor honoris causa da Faculdade Centro-Sul do Paraná, a FACS PAR. É com grande alegria que, em nome do Grupo Educacional Facinep, particularmente como reitor da Faculdade Centro-Sul do Paraná, que viemos aqui hoje para prestar a homenagem ao doutor Deltan Martinasso Dallagnol. A FACS PAR já havia concedido a mesma homenagem a nomes como Silvio Santos e Edir Macedo. Acontece que, em 2016, a FACS PAR estava desativada há cinco anos. Não tinha mais nem credenciamento no Ministério da Educação. Pior, o reitor Faustino da Rosa Júnior foi acusado de fraudar documentos, inclusive diplomas. Segundo a Polícia Federal, Faustino da Rosa Júnior, o ex-diretor do Centro Educacional, já apresentou certificados falsos para passar em primeiro lugar num concurso do IP. Depois pagou multa e se livrou da punição judicial. Em seguida, conseguiu emprego numa faculdade paranaense com outros três diplomas falsos. Não foi a única vez que o Deltan ficou tão ansioso por reconhecimento que acabou fazendo umas coisas meio estranhas, até engraçadas. Esse vídeo mostra o procurador sendo recentemente aplaudido de pé em um teatro de Curitiba durante um congresso de urologistas. Muito embora seja assim meio difícil explicar aí o que é que o Ministério Público Federal tem a ver com a ciência do trato urinário. Na Vaza Jato, a série de reportagens baseada em diálogos da Força-Tarefa obtidos pelo The Intercept Brasil, Deltan também aparece muito interessado em autopromoção. Em 2016, ele sugeriu aos colegas a construção de um monumento em louvor a Lava Jato e, consequentemente, em louvor a ele mesmo. Mas a ânsia por marketing é o menor dos problemas já apontados pela série de reportagens. Nessa série aí, o Deltan aparece, entre outras coisas. Manipulando as investigações em conluio com o ex-juiz Sérgio Moro. Vazando informações internas para pressionar investigados a delatarem. Articulando o uso da imprensa e de movimentos de rua para pressionar o STF e a Procuradoria-Geral da República. Montando um plano para lucrar com a fama na Lava Jato. Nesse caso, a ideia era montar uma empresa para potencializar os lucros e usar a própria esposa como laranja. Tudo isso é, claro, proibido por lei. No momento, reclamações contra o Procurador já tramitam no Conselho Nacional do Ministério Público. Tanto Deltan Dallagnol quanto Sérgio Moro gostam de comparar a Lava Jato à Operação Mãos Limpas. A grande investigação judicial contra a corrupção realizada na Itália durante a década de 90. O ex-juiz italiano Gerardo Colombo foi o único a participar da apuração da Mãos Limpas do início até o final. No fim de julho, ele deu uma entrevista à revista 451 e deu a entender que não gosta muito da comparação. O juiz italiano disse Nosso trabalho foi colocado num microscópio e não surgiu nada que tivéssemos feito fora da lei. O único caminho justo é o da verificação, do controle e da análise das provas. Se eu tivesse que apostar, diria que foi um recado. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O vídeo que você acabou de ver teve roteiro do Sandoval e a edição ficou por conta do Felipe. Eu sei que você reparou que a música de encerramento está um pouco diferente. É que essa é a versão do Matheus Mafra para Maia de Persona 3. Vamos ouvir mais um pouquinho aí. Essa versão do Matheus no piano pode ser encontrada facilmente aqui no YouTube. O link está aí na descrição do vídeo se você quiser ouvir ela inteirinha. O Meteor é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje é a vez da Paula, que aparece aqui acompanhada do marido Felipe. Os dois completam três anos juntos no próximo dia 17 de setembro. Parabéns para os dois. Junto com eles ali está a Mali, a cachorrinha deles. Beijo, gente. Obrigado. Tchau. Tchau. Amém. Amém.